Olá, eu estou aqui mais num vídeo tutorial para falar sobre os encargos sociais, como aplicar esses encargos no Orça Fácil ou não. Eu sou o Antônio Fácil, sou CEO e co-founder da empresa Orça Fácil. Bom, a priori, os encargos sociais baseados nas tabelas oficiais, como SINAP, CICLO, eles vêm incidindo dentro do preço do insumo da mão de obra. Isso é, se você pegar aqui na lista de insumos o valor da mão de obra, ela já vem com os encargos sociais embutidos no preço. Então, se eu pegar o ajudante especializado aqui, que está R$ 9,26, ele já está com os encargos dentro do preço unitário da mão de obra. E, por isso, os encargos sociais no Orça Fácil, ele vem zero. Porém, eles são zeros? Não, ele não é zero. E como é que eu sei quais os encargos sociais aplicados? Bom, vamos supor que seja a base SINAP e isso vale para todas as outras bases. Primeira coisa que eu vou fazer no meu sistema é atualizar o valor desse orçamento para que ele fique com o preço atual. Enquanto isso, eu vou baixar na SINAP a minha tabela de encargos para me saber quanto é que está sendo aplicado os encargos no meu estado. Vou no site da caixa. Vou em Downloads. Baixo, está em ordem alfabética até SINAP. E acho aqui a minha tabela de encargos sociais com o centro de exoneração. Clico uma vez. E baixo a última tabela. Abro a minha tabela. E acho o meu estado. Então, começa pelo Acre, está em ordem alfabética. No caso, eu estou fazendo para o estado do Amapá. Aqui, eu estou desonerado. Então, eu vou usar 85, 75 e 47, 53. Volto no sistema. Vou em Orçamento. Assim, salvo aqui. Para ir para os orçamentos. Coloco meus encargos agora. 85,75. E E peço para não incidir. Por que para não incidir? Como ele já vem com os encargos embutidos dentro do preço unitário, se você colocar os encargos e pedir para incidir, você vai estar sobretaxando esses encargos no preço unitário dos insumos. Agora, se eu não botar os encargos, quando eu tirar meu relatório, ele não vai aparecer fazendo o cálculo das leis sociais. Então, botando os encargos da SINAP exatamente, e eu tirar o meu orçamento de composição analítica, ele vai me mostrar o que é mão de obra e os encargos que estão sendo gerados, fazendo o que a gente chama de cálculo reverso. Então, ele pegou o valor da mão de obra e definiu o quanto eu vou pagar somente da mão de obra e de encargos sociais. E aí, o sistema passa a calcular isso para você e não fica zerado. Vale ressaltar que, se você é uma microempresa, onde você não paga o sistema S, você não vai poder usar o preço original SINAP, os encargos sociais da SINAP. Então, você vai ter que vir aqui em Exibir Dista de Insumos, mudar o preço unitário da sua mão de obra usando a tabela do seu sindicato. Então, isso é, você vai tirar esses encargos puros e vai colocar o seu preço do sindicato, mudando, após você salva, volta para o seu orçamento aqui na barrinha cinza. É a melhor forma de você voltar para o seu orçamento. E aí, você coloca os encargos que vão incidir de acordo com a sua microempresa, que é menor. E aí, você pede para incidir. Já que você voltou o preço original para a tabela do sindicato, então, você tira os encargos que a SINAP vem trazendo e põe os encargos da sua empresa e pede para incidir. E aí, o sistema calculará normalmente. Esse é mais uma dica do nosso canal do Orça Fácil. Muito obrigado! Obrigado!